Samara, cadê a Samara Fagundes? Bota a moça na tela pra mim, por gentileza, o destaque do dia, abrilhantando a nossa manhã de quinta, com esse cenário lindo, maravilhoso. Destaque de hoje, Samara, bem-vinda, bom dia, querida. Bom dia, Sérgio, bom dia pra você que acompanha o Balanço Geral Manhã, nesta manhã que já está aí o tempo fechando, viu, Sérgio? Estou aqui observando o céu nesta manhã de quinta-feira e as nuvens já estão se aproximando, se ajuntando porque tem previsão de chuva ainda pra hoje à tarde. Mas olha, eu trago outras informações, viu? É que as buscas pelo corpo do José Evaldo dos Santos, de 51 anos, continuam. Ele desapareceu, foi arrastado pela correnteza no rio Vaza Barris, no município de Itaporanga da Jurda. Na semana passada, depois de fortes chuvas, que concentraram, se concentraram aqui no estado de Sergipe. E nós buscamos informações, hoje eu falei, distante, há pouco tempo, eu conversei com o tenente Sinério. Ele que é chefe da sessão de mergulho do Corpo de Bombeiros de Sergipe, conversei com ele e ele me explicou toda a situação, que está difícil encontrar. Eles fizeram um mapeamento de todo o rio, até a foz do rio Vaza Barris, no mosqueiro, desde Itaporanga da Jurda até o mosqueiro. Então, eles têm feito um trabalho intenso. Foram encontrados até mesmo vacas, também capivaras, muitos animais que morreram por conta, foram também levados pela correnteza, viu, Sérgio? Mas aí a gente, as buscas devem continuar ainda. Hoje eu conversei com ele, ele também foi atingido, viu, está aí com alguma dermatite por conta da água. Ele que ajudou incessamente o tenente Sinério nas buscas, tanto aqui, né, fazendo resgate de pessoas aqui na capital sergipana, no bairro Jabutiana, quanto em todos os estados. Ele também me explicou que tem feito, no açude, em Moita Bonita, buscas também por um jovem, uma pessoa que também desapareceu lá no município, mas também não foi encontrado até o momento. A informação é essa, então as buscas devem continuar hoje lá em Itaporanga. Sérgio? Obrigado, querida, obrigado pelas informações. Vamos aguardar então, Samara, muito obrigado a você. E aí